Olá, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News e Brasil inteiro. Bem-vindos ao Toro de Ouro Especial de Férias sobre NFT. Nesse especial, eu gostaria de falar e explicar a nova sensação do universo virtual, os NFTs, que bombaram em 2021. Afinal, o que é esse tal de NFT que virou moda esse ano de 2021 e foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Collins. Bom, o NFT é uma sigla para Non-Fungible Token. Non-Fungible Token, que significa token não fundível, não fungível, tá? Em outras palavras, o NFT é um código de computador que serve como autenticação de um arquivo, qualquer arquivo. É a garantia de que aquele arquivo é único, é verdadeiro. O NFT, ele pode ser entendido como um certificado digital, equivalente a uma escritura quando você compra um imóvel. Na escritura, a escritura contém todas as informações desse imóvel, concorda? Quantos comos, metragem, garagem, entre outras coisas. Você só tem a posse do imóvel se você tiver a escritura. Sendo que na escritura não tem o imóvel em si, não tem foto do imóvel, só tem a descrição detalhada do que você comprou. O NFT pode ser qualquer coisa. Pode ser uma música, pode ser um tweet, uma postagem, um vídeo, um gif, uma foto digital, um par de tênis virtual, um projeto arquitetônico online, enfim, qualquer coisa que é passível de venda nas redes. Bom, ele usa a tecnologia por trás das criptomoedas, tá? O tal do blockchain, pra armazenar esse arquivo numa rede descentralizada, de forma que ele não possa ser alterado, tá? Por isso que ele é único. O blockchain serve pra garantir que ninguém consiga efetuar fraudes, tornando cada item rastreável desde o momento que foi criado, né? Funciona como um grande livro caixa público, digamos assim, onde são registradas todas as transações de forma rápida e segura. Aí vem uma pergunta, por que comprar alguma coisa que é disponível de graça na internet? Pelo mesmo motivo que se compram quadros, esculturas, ou até chuteiras ou guitarras autografadas por cantores. Esses itens físicos e raros podem ser expostos, podem ser vistos na sala da sua casa, se for uma pessoa rica, ou em museus, se você mora numa cidade, tem museus. Em redes sociais tem as fotos dos quadros, a foto da Mona Lisa, e às vezes até no Google. Mas eles pertencem à coleção de alguém e de mais ninguém. Se você comprar, ele vai ser seu e de mais ninguém. A diferença dos NFTs é que a ideia de coleção, e até de valor, né? Deixa de estar restrita a itens raros do mundo físico, né? E passa a explorar as oportunidades das raridades ou coisas colecionáveis digitais. Por exemplo, em março de 2021, a imagem intitulada Every Days, The First 5,000 Days, né? Todos os dias, os 5 mil primeiros dias, foi criada pelo artista da digital BIP, B-E-P-L-E, BIPLE, BIPLE. E foi leiloada na Christie's por 69 milhões de dólares. É essa colagem de 5 mil imagens que foi comprada por um investidor de criptomoedas, um cara que ficou rico nas bitcoins. Bom, dá uma olhada em algumas das imagens das 5 mil que montam essa colagem. Vão estourar na tela aí, o nosso querido Bola vai botar aí, tá? Vamos falar de... Olha essa aqui bonita, essa outra também. Dá uma... Olha essa aqui. Vamos ver agora, por exemplo, o primeiro Twitter, o primeiro tweet do Twitter, que foi o CEO do Twitter que fez. Olha, é esse tweet. Tá, tá estourando a imagem aí. Foi vendido por quase 3 milhões de dólares. 2 milhões e 900 mil dólares. Outra imagem, a enterrada do LeBron James, na sua primeira temporada pelo Los Angeles Lakers, tá? Esse é... O vídeo do momento da enterrada saiu por mais de 200 mil dólares no NBA Top Shot, que é uma plataforma que vende NFTs exclusivas da Liga do Basquete americano. Terceira, Meta Reef. Saiu por 905 mil dólares. Essa ilustração, esse desenho, que esse artista chamado Pac, né? Cuja real identidade é desconhecida. Olha, ele fez, né? Inclusive até parece o logo do Metaverse, se vocês repararem um pouco, né? Cripto Punks, né? O número 4156. Cripto Punks são uma série de personagens criados pelo Larva Labs. Essa é uma espécie de cards com personagens de edição limitada. E o número 4156 é um dos macaquinhos. São 24 macaquinhos só, tá? 24 personagens que são macacos. Entre os 10 mil CryptoPunks, tem CryptoPunks pra caramba, né? Que já foram lançados. Já tem mais 10 mil lançados. Bom, além de ser um dos 24 macacos, ele é um raro personagem, porque é um dos poucos que tem uma bandaninha azul, tá? Bom, saiu caro pra caramba também. Quinto, né? Not Forgotten But Gone. Não esquecido, mas já foi a tradução, tá? Esse videozinho aqui saiu por um milhão de dólares. É uma animação, é um video-animação de uma escultura. Na verdade, os ossinhos aqui, esqueleto do macaco, do urso. Fora, urso! É a escultura de um urso de pelúcia com um corpo esqueleto de ouro, né? Que fica girando aqui, que você tá vendo. É um display, é uma obra de arte. É um artista que chama Wisby, né? Esse cara, ele fez um urso de ouro, né? E fica girando lá o esqueleto dele com essa placa de ouro aqui na mão. Sexto, Bored Ape, né? O macaco entediado, tá? Essa imagem aqui saiu por 2 milhões e 700 mil dólares, gente. Esse é o mundo das NFTs, né? Você pode comprar e a imagem digital ser sua. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que são as NFTs. É algo que tá começando, que explodiu em 2021. Bom, é isso aí, gente. Eu sou o Pablo. Boa sorte. Cuidado com esses investimentos aqui que a gente não entende muito ainda. Vai, Torinho! Vai, Torinho!